Oi Vânia, oi pessoal da PTV. Olha, o mundo tá cada vez mais conectado. Ninguém imaginava, por exemplo, que o WhatsApp se tornaria uma ferramenta crucial, fundamental para vendas, para serviços. Rádios, por exemplo, como essa aqui ó. Pode pedir o seu som, manda bala porque eu tô ao vivo até as 4 da tarde no final de semana. Bom demais, mas é bom, bom, bom mesmo. Ou então, essa? É sim, você que tem o smartphone, manda WhatsApp pra cá, mensagem de texto, de voz, para o número, Vitor e Regina. Usam e abusam na hora de divulgar e de interagir com seus ouvintes. Mas não é só isso. O Shopping Centers, por exemplo, começou uma nova atividade, o atendimento via WhatsApp. A Fernanda é uma dessas atendentes. Como que é feito o atendimento aqui no Shopping via WhatsApp? A pessoa procura o serviço do WhatsApp do Shopping, seja para busca de um produto, de alguma loja específica ou não, ou um serviço do Shopping. E eu ajudo essa pessoa a encontrar. A ideia surgiu da necessidade dos clientes que buscavam mais celeridade no processo de atendimento. E claro, estar perto, ali mesmo, nas mãos dos consumidores. A Sonai Serra Brasil, ela percebeu, ela é administradora do Shopping, ela percebeu que a empresa precisava ter uma presença mais firme no mundo digital. E aí surgiu a ideia, dentro de um projeto chamado Digital Experience, de colocar mais um canal de atendimento. E não é que deu certo mesmo? A Fernanda passa seis horas assim, de olho na telinha e pernas pelos corredores. É mais um canal pra gente divulgar o lojista. Então o cliente, ele entra em contato com a gente, pode pedir informações de cinema, de horário de atendimento do Shopping, mas na maioria das vezes é sobre um produto da loja. Então o que o atendente do WhatsApp faz, o helper? O helper, ele instrui o cliente se tem o produto ou não, mas ele pede pro cliente vir até o Shopping pra efetuar essa call, pra conhecer o produto fisicamente. E se você pensa que é tranquilo o trabalho da Fernanda, a Alessandra revela que não é bem assim, viu? A gente já chegou a atender três mil pessoas no WhatsApp, sendo que isso gera uma média aí de cem atendimentos diários. Como em toda profissão, é fundamental gostar do que faz, não é verdade? Só pra ter uma ideia, a Fernanda passa aí seis horas por dia de olho na telinha e ainda mais algumas horas no celular pessoal. Depois que você largou o seu trabalho, você tem paciência pro seu WhatsApp mesmo? Tenho. O Alberto Guerra é diretor dessa grande loja de eletrônicos. Pra ele é um passo importante pra se manter na vanguarda. Olha, eu acho que é uma iniciativa extremamente inovadora do Shopping, que oferece um serviço, uma ferramenta, através de uma ferramenta que praticamente todo brasileiro hoje usa, um serviço de qualidade que oferece rapidez, informação instantânea, né? E o nosso cliente, ele consegue consultar diversas informações do que está acontecendo no Shopping, sobre lojas, sobre cinema, sobre eventos que estão acontecendo no Shopping, de forma muito rápida e instantânea. Que é hoje o cliente conectado, né? Ele busca isso, ele espera, na verdade, isso. Então, acho que é uma iniciativa muito positiva do Shopping e que certamente traz muitos bons frutos para os lojistas e para os consumidores. E pode acreditar, as mulheres ainda são a maioria, inclusive nesse tipo de atendimento. Quem procura mais o serviço WhatsApp? São os homens ou são as mulheres? As mulheres. É mesmo? As mulheres. São as consumidoras fiéis aí? Fieis. Quais são as dúvidas que ela tira além do livro? Além do livro, maquiagem, cinema, roupa, sapato. E o mais legal do serviço, que a gente estava conversando agora há pouco, é que a Fernanda, ela vai até o local, tira a foto, não é isso, Fih? Isso. E às vezes manda para o cliente a foto, ela fala, olha, eu queria um preto. Não tem. Olha, o WhatsApp dela não para aqui, o barulhinho é dela aqui. Fui, plim, né? Cliente perguntando. Vamos acompanhar a Fernanda numa dessas abordagens aí nas lojas. Vamos lá? O fato é que o WhatsApp é um reflexo da evolução do atendimento online, que amplia não apenas os canais, mas as possibilidades de atendimento a qualquer hora e com conveniência para o consumidor. Assim, todos ganham. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade?